A gente falou aí da carne, né, que apresenta grande variação, mas está se aproximando a quaresma. E nesta época do ano, gente, muitos católicos abrem mão da carne vermelha, né, então aumenta o consumo de peixe. Então, com o período da quaresma, que se inicia já na quarta-feira de cinzas, na próxima semana, o consumo de peixes deve aumentar e a colônia de pescadores de Jupiá, em Três Lagoas, está otimista aí para o aumento nas vendas. A quaresma é uma época onde o consumo de pescado se eleva. Durante o período de 40 dias subsequentes à quarta-feira de cinzas, católicos e algumas outras comunidades cristãs se dedicam à penitência em preparação para a Páscoa. E uma das penitências é a substituição de carne por peixe. Aliado à quaresma, os pescadores comemoram também o fim da Piracema, período em que a pesca é liberada e os pescadores profissionais podem voltar a pegar vários tipos de peixes. Todos os pescadores, todo ano, né, quando chega perto do final, fica todo mundo doido, os pescadores estão todos ansiosos para pescar e já pensando na quaresma. Segundo o presidente da colônia de pescadores de Jupiá, Antônio de Farias, nesse período aumenta a procura por peixes. Sem dúvida, sempre aumenta o consumo, quando chega mais perto o pessoal procura mais, então a venda sempre aumenta e é os meses que o pescador ganha mais um pouquinho, né. Quais são os peixes mais procurados nessa época do ano? Sempre é piapara, pintado, o filé de tilápia, filé de tucumaré, filé de curvina, curvina inteira também. Esses são os peixes que mais procuram, alguns piau também, tem muita gente que gosta de piau e outros tipos de peixes, né. Em relação aos preços, Antônio diz que sempre tem uma variação de um ano para o outro. Sempre muda o preço, né, Ana, e acrescenta o aumento do preço, porque sobe um pouquinho do salário, sobe todas as coisas, então o peixe sempre sobe um pouquinho, mas eu calculo que não vai subir muito, não. Qual que está a média do quilo do peixe aqui? Então, o quilo, se você comprar hoje, um exemplo, diretamente do pescador, você vai pagar a piapara a média de 15, 16, 18 reais o quilo. Se você comprar de outros atravessadores, ou se não, alguém que leva, limpa o peixe certinho, leva para a casa dele, para vender na casa dele, aí vai agregar um preço mais, vai para a média de 25 reais hoje. Com a abertura das comportas e os rios mais cheios, segundo o presidente da colônia de pescadores de Jupiá, aumentam as chances de captura dos peixes. É bom que o peixe sobe, né, o peixe que está para baixo, ele vai subir, então para nós, pescador, quanto mais água tiver nessa época, é bom, tinha que ser mais cedo, mas a enchente atrasou um pouco, mas mesmo assim é bom que o peixe sobe, para desovar o peixe, tem muito peixe que ainda, às vezes, está com ovo ainda, por isso que a desova vai até fevereiro, né, então, para nós, a gente não pode reclamar. Agora, sobre peixe que morre, muitas vezes, nas aberturas das comportas, acontece de peixe que chega naquela água braba lá, bate no muro, antigamente mesmo, que estava enchendo todo ano, eu acompanhei muitas vezes, morria muito peixe que batia nas comportas ali abertas, peixe por lá, batia no paredão, morria. Agora, quanto o outro peixe que morreu esses dias para trás, dizem que é um tal de piau-banana, que se fala, é um peixe isótico de fora, mas a gente tem analisado direito para ver quem é ocupado, mesmo sendo no isótico, a gente tem que tomar providência, porque, às vezes, pode morrer outro peixe nativo do lugar.